Olá, já estamos no ar com o governo agora. O auxílio emergencial de R$ 600 começa a ser pago amanhã para quem está no cadastro único e tem conta na Caixa e Banco do Brasil. Desde ontem já está disponível também o aplicativo da Caixa para o cadastro de trabalhadores informais. E o governo reforça que está de olho nas fraudes em relação ao pagamento do benefício. Nós temos certeza hoje, por tudo que a gente consegue controlar, que nós provavelmente não teremos esses incidentes na área governamental com relação a esses pagamentos principalmente que vão ser feitos para pessoas que têm necessidade realmente de receber esse auxílio governamental. Então nós temos confiança, uma confiança muito grande na nossa segurança cibernética. É lógico que existem ataques diários à rede, muito numerosos, mas nós temos conseguido conter isso. O Brasil já destinou mais de um trilhão de reais para combater os efeitos do coronavírus. De acordo com o presidente do Banco Central, o valor representa mais de 16% do produto interno bruto do país. Existe uma ansiedade muito grande de todos para que o recurso chegue rápido na ponta, mas eu gostaria de dizer que se a gente comparar o Brasil com o resto do mundo, nós fomos rápidos, eficientes e grandes. Se a gente olhar, por exemplo, o programa de pagamento direto dos Estados Unidos, ele foi anunciado em 17 de 3, foi aprovado em 25 de 3, os primeiros pagamentos saem a partir de 15 de abril e 20% dos cheques a partir de 4 de maio. Nós vamos fazer um delivery bem mais rápido do que isso. O governo federal iniciou a construção do primeiro hospital de campanha em Águas Lindas, Goiás, no entorno de Brasília. O hospital deve ficar pronto em 15 dias. O valor total da obra é de cerca de 10 milhões de reais. A estrutura terá 200 leitos adaptáveis para unidades de tratamento semi-intensivas, com tubulação e suporte para respiradores. O hospital de campanha vai atender demandas de Goiás e do Distrito Federal. A partir de hoje, o Ministério da Defesa entrega kits de alimentação às famílias das crianças e jovens atendidos pelo programa Forças no Esporte. Em parceria com o Ministério da Cidadania, o programa atende 30 mil crianças e jovens e funciona no contraturno escolar em mais de 200 organizações militares. As Forças Armadas vão fazer a distribuição dos kits. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Tchau!